Porque a tecnologia é a favor da vida e eu posso provar, porque graças ao uso de um equipamento moderno, o Hospital de Base de Rio Preto consegue realizar cirurgias mais complexas com muito mais precisão. O HB é o único hospital do Noroeste Paulista a possuir o aparelho. Quinze dias após a cirurgia, médico e paciente se reencontram. A Adriana está com 55 anos de idade e quem a vê caminhando pelos corredores do hospital não faz ideia das dificuldades que ela já passou. Há 20 anos atrás começou com um tumor no seio. De lá para cá eu tive incidências ao longo do tempo. Eu tive no pericárdio com a cervical, aí foi retirado, daqui subiu e com isso eu tive já no cérebro, acho que no terceiro, terceiro ou quarto. Aí eu já fiz duas cirurgias e agora novamente. No mês passado, a aposentada fez uma cirurgia bastante complicada para a retirada de um tumor na cabeça. A equipe médica do Hospital de Base de Rio Preto contou com o uso de um equipamento de última geração. O sistema de visualização robótica proporcionada pelo equipamento permite ao cirurgião uma imagem microcirúrgica ainda mais precisa das estruturas do cérebro. Além disso, gera imagens em 4K e 3D, dando noção de profundidade maior e com mais qualidade. O HB é o único hospital do Noroeste Paulista a possuir esse equipamento. Além de ter umas lentes da marca Zeiss, que é uma das lentes mais conhecidas do mundo, marca alemã, ele tem um braço robotizado que ajuda muito na fixação do foco e na flexibilidade do cirurgião na hora da cirurgia. Com o uso dessa tecnologia, pacientes como a Adriana podem ter a chance de uma nova vida. Todos os pacientes do SUS, da neurocirurgia, que tiverem indicação de execução, vão ser operados com esse microscópio de última geração. Nós temos um outro microscópio também muito bom que usávamos até então, mas hoje nós temos condições de fazer duas cirurgias ao mesmo tempo. Espero que outras pessoas tenham essa mesma possibilidade de estar passando por isso, mas conseguir estar utilizando esses meios modernos aí e seguir em frente, que viver vale a pena. Que bela história da Adriana, né? De superação.